Acordei e o sol voltou Tudo em mim é luz e cor O que eu quero é o que eu preciso E não é tanto assim Corro cedo para a rua E sei bem por onde ir Paro tudo num segundo Só para ver, para sentir Eu estou imune Levo a vida a sorrir Tudo é curto e o amor Volta sempre Sem pedir Fecho os olhos num tom profundo Tenho o mundo a meus pés Abro os braços, agarro os meus sonhos Vou tudo outra vez Sem o instinto de quem não tem medo De ser feliz Hoje eu estou